Pô, cê tá ligado que além dos vídeos, mano, a gente faz live também, né? Tanto na Twitch, tanto aqui no YouTube, hein? Primeiro link na descrição. Ó, demoro, rapaziada. É, vou tá trazendo uma playzinha aqui de Uranus pra tá vendo a nova skin dele, né? Fazer um review, entre aspas! Bem por cima mesmo, mas vamos ver como que ficou a skin. É, tô jogando o triozinho aqui na rank junto com o Yek, junto com... Junto com o Katra e Dalek, Dalek, bora que bora, mano. Feito 5, eu tô utilizando a vingança. Embleminha é o de gold, tá ligado? De bater e conseguir gold. Esse aí, vou tá desmontando aqui só Dalek. Acabe com eles! Trapas a caminho! Ah, tá bom, tá bom. Depois explodiu ali nele. Tchau, mano, cara. Já precisou de uma parede, dane-se. Tchau, mano. Não sei, cara. Eu só tô impressionado com os efeitinhos da minha skin maravilhosa. Katra, tá dando retorno. E aí, Lu, beleza? Eita, é, Katra. Katra, sai daí, sai daí, Borg. Primeiro skill, ok. Primeiro skill, ok. O primeiro skill parece que só mudou a cor, velho. Ficou só azul. Tá bom, uma skin que é obtida de graça, né? Pra quem não sabe como que é obtida, cara, é... A gente tem que ter pegou, pelo menos, mestre na temporada passada, rapaziada. E você obtém gratuitamente, ou então só no futuro, bem distante, vai vir na loja dos fragmentos. Opa, muteu o score sem querer. Katra, tá dando retorno. Ó, a play-at, ele é todo bando. Vou pegar o porto, mas não vai rolar. Vou puxar o bot. Rapaziada, como tá dando retorno, eu vou mutar, velho. Ele não vai se mutar agora, eu vou te chamutar. Se eu vim puxar aqui. Não, pelo menos o ataque básico tá da hora, hein. Faz tipo umas garrinhas, tá ligado? Essa parte eu não tinha reparado, não. Oxi. Ó, vocês viram o ataque básico, ó. Calma aí, acho que é assim, eu consigo mostrar assim, ó. Tá tipo umas garrinhas, tá ligado? Tem que fazer a play-at, eu tô ligado. Ai, Anja, lá e você me quebrou. Nossa, velho. Eu acho que eu recuperar um pouco de vida. Mano, daqui a pouco nós começamos a ficar forte, velho. Aí nós... Ô, só pra tancar o badangue, eu não lembro se é... Puraça, velho. Se é armadura de lâmina, mano. Armadura de lâmina, né, velho? Olha, virado aqui. Alguém deixar essa bim me formar, velho? Se é coraça e é armadura de lâmina? Vamos então. Ah, aflachou, velho. Badangue ignorante, velho. Os uranins também aguentam a porrada. Na dúvida, vai os dois. Cara, acho que eu vou começar fazendo aqui, mano. E as escadas dele tá maltratando, lá tem paquito já também, né? Começar fazendo... Porraça. Nossa, aqui nós tomamos combos agora. Que isso, moleque. Tá passando a estacada. Olha a vida, olha a vida. Olha a vida do indivíduo. Pelo menos essa aqui morreu. Fui. Daqui a gente, ele é muito fofo, né, maluco? Porra! Beleza, do nada um Borg aqui dane, tá ligado, né? Cara, que isso, mano. Vai ficar os dois sides aqui, é isso? Que que isso? Ah! Nossa, brinjela. É isso aí, mano. Tá, tô estacado pelo menos, tô estacado Se manter estacado é agora a missão Ah não, melhor vai me congelar Puta merda, isso que me pode Então bora, então Minha taca, Minho, minha taca, mas não, não, perdi a pastilha, mas tá bom, tá bom Maravilha, quando eu ficando estacado tá bom E o Wadang não tá se ligando na maldade que eu tô, tá ligado Oh, ele veio, ele veio, ele veio O cara não morre, maluco Sem Deus, sem Deus, sem Deus, tem estacado nele já Seu time destruiu o maçom Ah, tentei estacar pastilha, não deu, mano Eu vou limpar aqui e vou subir, rapaziada Vou limpar aqui e vou subir Ah, tentei estacado Olha o dano desse Paquito Caramba, mano, morri, velho, morri O Paquito me mandou dano, velho Centralizado Sanguinário Desacado Tentando 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 Seu time destruiu uma torre! Bicho é imortal, fi Não dá, esqueça Bicho é um Mojentíssimo Se o novo sistema de runa BML fosse cancelar Durandos ia ser meta, cara Eu acho que seria, mano, acho que seria Não, mas é isso aí, rapaziada É Vocês viram aí, mano, eu fiquei mais quieto porque eu tava mais concentrado, né, cara Mas, ah, eu fiquei em prata, velho Mas, pô, o uranil sempre o tanto que tankou, né, velho Você viu o tanto que tankou Mas é isso aí, rapaziada Por aqui a gravação, um beijo pra quem tá no vídeo e tchau